Ganhei um passarinho Nunca mais ele cantou Mas que saudade ele deixou Para meu sonho despertar Mas como é triste Ganhei um passarinho Foi meu amor quem me deu Bebia sempre sozinho Onde é tristeza ele morreu Nunca mais ele cantou Mas que saudade ele deixou Para meu sonho despertar Mas como é triste Mas como é triste o meu viver Para o dia amanhecer Sempre ouvia o seu cantar Ainda tenho a esperança De gozar dos teus carinhos Também tenho uma lembrança Também tenho uma lembrança De meu pobre passarinho Nunca mais ele cantou Nunca mais ele cantou Mas que saudade ele deixou Para meu sonho despertar Mas como é triste o meu viver Mas como é triste o meu viver Para o dia amanhecer Sempre ouvia o seu cantar Mas como é triste o meu viver Para o dia amanhecer Legenda Adriana Zanotto